Ô, Guiê! Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam E nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem má Armas de fogo Meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho Salve Jorginho Se inscreva no canal Se inscreva no canal